Maquita canta. Maquita canta, né? Fuzil. Vamos pro cantinho, Fuzil. Mago. Fuzil. Mamãe. Dordói no joelho. Correi no joelho antes. E a Maquita sempre canta aqui na florechinha. Domingo. Luna e zero crueldade animal. Luna's crowd free. Mother's crowd free. Só um dia, pelo menos. Fica sem comer cadáver. Fica. Só um diazinho. E a famosa dos cachorrinhos. Você comeria seu cachorrinho? Lá na China eles comem cachorrinho. Em junho, 35 mil. Quase pirei. Gritando nas redes sociais. Stop you, you forever. Sai do lixo. Fuzil. Ninguém pode comer meu musculoso não, né? Fuzil. Comem a maguinha. Vamos pro canto. Uma loucura. Isso aí. Vamos passear no bosque. Vou desligar. Tá? Passeando no bosque. Tripé voltou. E aí E aí E aí